Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayedi do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. Na aula de hoje vamos resolver um exercício de termoquímica que fala sobre calores de formação. Temos aqui uma equação química já devidamente balanceada e o exercício está perguntando para a gente qual que vai ser o calor de formação dessa reação química. O calor de reação é o ΔH da reação, a variação de entalpia. Quanto que vale? Bom, para isso vou copiar aqui primeiramente a equação química, temos 1 mol de CH4 mais 2 mol de O2 produzindo aqui dióxido de carbono, que é o CO2, mais 2 mol de H2O. Esses valores que nós temos aqui do CH4, CO2 da água, esses valores que aparecem aqui, eu vou copiá-los todos aqui embaixo, todos negativos. Temos menos 75 calor de áudio do CH4, mas eu não vou deixar os valores com as unidades de medida agora não. Então, o do oxigênio não aparece porque ele é substância simples, vai ser 2 vezes 0. Então, o calor de formação da substância simples é padronizado em 0. CO2 é menos 400, mais o da água, que é 285 vezes 2. 285 negativo vezes 2. Aqui nós temos 2 vezes 0 vai dar 0, que a gente vai somar com menos 75, o que vai dar menos 75. Do outro lado da equação, ainda temos aqui o menos 400, mais 285 multiplicado por 2 é menos 570. somando 570 com menos 400, vai dar menos 970. Esse valor que nós temos aqui é a entalpia dos reagentes e aqui do outro lado temos a entalpia dos produtos após a seta. E aí é só colocar na equação química. Na verdade, nessa fórmula química, o ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. O ΔH vai ser igual a menos 970 menos o menos 75. O primeiro menos ali era da fórmula mesmo. E é isso. Vamos fazer jogo de sinal. Vamos ser 970 negativo com mais 75. Nesse caso, a gente vai chegar no valor de menos 895 kJ. Bom, chegamos aqui em um valor final. Agora é só conferir nas alternativas qual é a alternativa correta. Vou marcar aqui, ó, menos 895. E temos como alternativa correta, então, a letra C. Esse é o gabarito da nossa questão e nós terminamos por aqui que é a resolução de mais um exercício de química. Espero que você tenha gostado da resolução e compreendido o passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link destes cursos. Eu desejo bons estudos para você e até a nossa próxima aula. E até a próxima aula.